Agora eu quero acioná-lo, dar bom dia, mas muito bom dia mesmo, ao meu queridíssimo comentarista político, analista, doutor Luciano Galindo, advogado renomadíssimo, período eleitoral então, hein doutor Luciano Galindo, nem se fala. Meu amigo, é mais ou menos por aí essa narrativa que a Aline Canuto acabou de fazer, como é que você vislumbra esta última semana aqui, nos bastidores das eleições 2024, de Palmeira dos Índios, do embalo total, da Palmeira FM, para o Brasil e para o mundo, bom dia, mas muito bom dia mesmo, queridíssimo doutor Luciano Galindo, é com vossa excelência. Bom dia, minha querida Aline, bom dia a seus rádio ouvintes da Palmeira FM, aos seus telespectadores do seu canal do Youtube, mais uma vez estamos aqui, na sexta-feira, nos nossos comentários acerca da nossa política, o nosso processo político-eleitoral que se desenvolve nos municípios de todo o Brasil, Brasil e em particular, aqui na nossa cidade, Palmeira dos Índios e região. Aline, hoje eu gostaria de abordar três situações para que o eleitor palmeirense, em particular os seus ouvintes e telespectadores, pudessem refletir e observar a situação em que nós estamos nos enquadrando, já dando os primeiros passos próximos ao início das campanhas que já se aproximam do pleito deste ano. Veja bem, na semana passada, na semana passada, eu tinha falado aqui sobre o abuso do poder político e econômico e o governo pratica a olhos claros, abertamente, contra todos os eleitores de Palmeira dos Índios e não foi por acaso que, justamente depois da minha fala na semana passada, a justiça, mediante uma ação de mandato de segurança, decidiu, numa decisão louvável, justamente atacar esse ponto que acontece muito nas relações políticas para quem detém a máquina administrativa, o poder, que usa de forma desigual e abusiva, usa de forma abusiva e desleal contra os opositores políticos. Corrompimento da relação política do prefeito e do vice-prefeito foram, veja bem, depois, inclusive, do prazo para não mais permitir demissões comissionadas e contratados no ente público, no município, na prefeitura. Mesmo assim, a gestão municipal exonerou os cargos comissionados que estão na lei de estrutura do município, do gabinete do vice-prefeito. O que ocorreu? Em fazendo isso, em um ato de abuso, em um ato de imperialismo, o governo municipal transgrediu a lei, como eu tinha falado aqui semana passada. O que ocorreu? Entraram na justiça e a justiça obrigou, deu uma decisão muito boa, uma decisão sensata, obrigando o município, a gestão municipal de Palmeiras dos Índios, a devolver esses cargos ao gabinete do vice-prefeito. Por quê? Eu tinha falado aqui que não se podia mais demitir, a não ser um cargo político, que é o cargo de secretário. Os outros cargos não são cargos políticos, na acepção mais simples da palavra, conforme decisão do Supremo. Justamente para não caracterizar esses cargos de secretário, que são dados aos parentes, não caracterizar o nepotismo. Questão essa que chegou há anos lá no Supremo para ser discutida. Moral da história, a justiça semana mandou devolver os cargos. mandou renomear, nomear novamente, pois o ato tirano, abusivo, contra a lei, tinha que ser reparado. E assim a justiça reconheceu e deu uma decisão liminar para devolver os cargos, por causa do rompimento político entre prefeito e vice-prefeito. Então, essa decisão está aí, para quem quiser ver no portal da justiça, basta acessar com o número, que neste momento eu ainda não estou com o número, e ver a decisão. Ou seja, mas o que importa é o sentido político-eleitoral. A diferença de luta de armas e o abuso do poder político e econômico, que quem já tem a gestão, geralmente faz. Outro aspecto, Aline, que eu gostaria de abordar, é que as convenções, e eu já citei isso semana passada, estão aí à porta. Domingo até segunda-feira, dia 5, ocorrem as convenções. Aqui está, nos bastidores, acontecendo muita denúncia, mas denúncia de boca a boca. E eu quero alertar a população e aos eleitores de Palmeira, que existe um canal para denúncia no tribunal, na página do Tribunal Regional Eleitoral. Ou se a pessoa, é uma pessoa, vamos dizer assim, que não saiba ter acesso e encaminhar, ponha as provas que você tem no papel e se encaminhe à promotoria eleitoral. E faça o seu protocolo, faça a sua denúncia. Porque há uma enxurrada de denúncias verbais nos corredores, nas ruas da cidade, nas esquinas, entre comissionados, contratados e população em geral, de uma pressão muito grande, como coloquei semana passada, para o comparecimento nas convenções. Ora, inclusive, carros agregados. Aqueles que são detentores de carros, que de uma forma ou outra têm contrato ou direto com o ente público, ou através de empresas terceirizadas. Olha, estão recebendo pressão muito grande, mas muito grande mesmo, para primeiro transportarem pessoas às convenções, usando o carro que é pago pelo dinheiro público, e depois, eles próprios e familiares comparecerem às convenções. Essas denúncias já giram de forma muito contundente e forte aos ouvidos de muitas pessoas na população de Palmeiras dos Índios. Só que isso é um ledo engano, isso reverte contra aquele que faz, contra aquele que força, contra aquele que abusa. pois tudo aquilo que é forçado não dá resultado positivo. E eu já começo a perceber a revolta, veja bem o que eu estou dizendo, já começo a perceber e sentir a revolta dessas pessoas. Eu me lembro de eleições que participei, onde a gente tinha uma observação seguinte, esse tipo de revolta, ela é silenciosa. Silenciosa. Tanto é que eu falei que as denúncias, elas são verbais, de ouvido a ouvido, boca a boca. E isso causa a chamada revolta silenciosa. E está acontecendo. está acontecendo, e o eleitor, principalmente aqueles ligados, detentores de cargos, contratos, ou carros agregados, já no burburinho da voz, começam a se enraivecer. e essa é a chamada raiva silenciosa que repercute e repercute muito mal e repercute muito no voto na hora da eleição. Tanto é que esse comparativo que eu faço, eu junto neste momento a uma situação que já ocorre há três meses de pesquisas de gaveta, as chamadas pesquisas de consumo interno. Há um limite de crescimento em que uma candidata, uma possível candidata da situação chegou. Não é de agora. há três ou quatro meses quando se começou desse ano que estamos a se praticar, a observar números nas chamadas pesquisas de gaveta, o crescimento que se deu dessa candidata e depois a estagnação. Isso com todo o aparato, todo o aparato da máquina pública. Essa estagnação que chega no limite numérico é natural em face do que acabei de falar, em face da mão que oprime. A mão que oprime não alivia e não cativa o tapa na mesa não conquista a voz que grita não atrai. Só a delicadeza, o convencimento, o olhar em pé de igualdade, a sintonia no bem conquista. pois bem, esse limite de crescimento atingiu, tanto é que as pesquisas de bastidores mostram um grande número de indecisos em Palmeiras dos Índios. A margem beira mais de 45%. por que isso? Porque o povo está em silêncio. Muitos não querem declarar, têm medo até dos institutos de pesquisas que chegam à porta ou lhe abordam na rua para fazer o questionário. Novamente vivemos como vivemos em outras eleições e a minha memória me recorda muito bem porque advoguei muito para o então candidato na época em duas eleições aqui em Palmeiras ao Bérico Cordeiro quando advoguei e nós tínhamos justamente esta situação de silêncio. Então isso caracteriza que a população não quer expor o seu voto justamente pelo medo da mão que oprime e do tapa na mesa e da voz que grita. Eleitores amigos de Palmeiras dos Índios denunciem denunciem eu sei que muitos dependem do contrato do carro agregado do dinheiro para o sustento de suas famílias mas lembrem-se não deixem nem joguem sua moral seu caráter na lama tenha vivacidade altivez de enfrentar tiranos corruptos que aliciam a você e sua família com dinheiro público ali nesse essa é uma observação muito profunda que o eleitor de Palmeiras deve ter porque toca no âmago da sua alma por hoje é só domingo segunda acontecem muitas convenções aqui em Palmeiras observemos isso observemos esse fato pois águas vão de rolar muito ainda por debaixo dessas pontes eleições é na rádio Palmeira FM 104,1 a emissora dos maiores ouvintes internautas espectadores e das melhores atrações e graças e graças e graças e graças